Música Fala galera, beleza? E aí, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Dan Rock E eu quero mostrar pra vocês aqui a build de Guerreiro Live 60 É claro, você começa aí com o Guerreiro, né? Que ele vem ali com 14 de Vigor, 12 de Fortitude e o mais importante, que é 16 de Força Você já começa com uma força bem boa pra dar bastante dano em armas pesadas, beleza? O resto, detalhes, você bota o Anel da Vida, você quiser trocar de item, pode e aciona ali a sua face, beleza? Então vamos começar Pra quem não quer ver o resto do vídeo, já tá aí o Live 60 Dá pausa aí e vê logo os status que eu upei, beleza? Mas pra quem quiser, vamos continuar aqui Que eu vou mostrar pra vocês as espadas A armadura que eu tô usando e como ficou no PVP, beleza? Então eu fui avançando ali, você vai avançando de boa, matando os boys E ao chegar ali em Firelink Quando você for usar as suas primeiras almas, né? Que você tem, eu consegui 7400 Dependendo da quantidade Você prioriza a destreza dele ali, ó Bota logo 10 Já deixa logo no 10 Que aí você vai poder usar bastante armas, beleza? Essa é a prioridade por enquanto O resto você pode colocar de força E ir colocando de vitalidade e de força Que você vai precisar de vitalidade Continuando aí Então tá aí, pessoal Olha, aí está o status do nosso Live 60 Você pode ver que ele ficou com 35 de vigor, tá? Ficou com 25 de fortitude, tá? A 11 de vitalidade foi o que veio Aí a força dele eu coloquei 26 Por quê? Porque assim eu posso usar uma espada bem boa, tá? Eu vou mostrar pra vocês também, tá? E ali a destreza também eu aumentei Deixei em 18 Porque também tem muitas armas Que no 18 você pode usar Como algumas katana Algumas armas que precisa da destreza, beleza? Inteligência ficou o que veio de 8 Fé é a mesma coisa Sorte é a mesma coisa Beleza? Então nós vamos seguindo aqui O local do PVP, tá? Você matando esse boss aí Você vai chegar Em Erítio do Vale Boreal Aí você avança ali até o Potifis Sullivan Que é esse boss aí Se você tiver algum amigo Alguém pra te ajudar Recomendo que você peça ajuda Porque esse boss é bem difícil Então essa aqui é a área do PVP, pessoal Olha, do Live 60, né? Você pode fazer em outras Mas essa aqui é a melhorzinha que tem Tá? E nessa tem a reserva de água E a No London Que é as melhores Beleza? Agora eu vou mostrar aqui A arma que eu tô usando pra vocês Essa que eu uso aqui É a espada grande profanada Tá? Essa espada é muito boa Ela é uma espada Vamos se dizer Especial Beleza? E ela é a que eu uso mais É ela Beleza? Onde é que pega ela? Você vai lá no velhinho E troca ela pela alma Do Potifis Sullivan Que é aquele boss Que eu acabei de mostrar lá Que precisa de ajuda Pra matar ele Que ele é bem difícil Beleza? E a próxima arma É a Zorihamder Que também é muito boa E você pega ela Nesse carinha aí Tá? Agora detalhe pessoal Na hora de De Aprimorar suas armas Você não pode Passar ela Do mais 6 Entendeu? Poder passar Até pode Mas se você passar Você vai ter dificuldade Pra entrar nas salas Ou vai pegar adversários Mais fortes também Que é o que eu não recomendo E a espada especial Que é a espada grande Profanada Você upa só até mais 3 Tá? Cuidado aí Não vai passar pra mais 4 Que já vai ficar mais difícil Beleza? E aqui A joia A joia Que nós vamos colocar Na Zorihamder Que ajuda muito Tá? Tem os cálculos aí Que vai estar aparecendo Na tela aí Tá? E a joia pesada Foi a que ficou melhor Na ocasião do Live 60 Se fosse um Live 120 Live a mais Talvez ficaria melhor Mas esse do Live 60 Foi a joia pesada Beleza? Beleza Agora nós vamos mostrar o item Aqui pra vocês A espada Como eu já falei É a profanada O escudo É o escudo de Lerodit A armadura de drag Tá? Normal Aí vem os anéis E os anéis que eu tô usando Primeiro é o anel do favor Que aumenta o PV A energia E a carga máxima Beleza? Aí tem o anel da vespa Que aumenta o ataque crítico Ele é muito bom Você faz mais dano Você vai ver aí Mais pra frente no vídeo O anel do prisioneiro O anel do prisioneiro Que aumenta vigor Força e vitalidade Mas você sofre mais dano Tá? Muito cuidado com esse anel aí Mas ele é muito bom E por fim É o anel de clorante Que aumenta a recuperação De energia Beleza? E os anéis que eu tenho De reserva É o anel do gato Tá? Em certas ocasiões Você vai usar aí Pra evitar o dano Na queda Tá? Anel da vida Que aumenta o PV Claro E o anel da princesa do sol Que restaura o seu PV Tá? Ele aumenta pouquinho Mas se você equipar ali Uma arma abençoada Vai aumentar bem mais Tá? É uma opção aí Se caso precisar Na hora você Recuperar ali A sua vida Sem usar esto Tá aí uma opção Tá? Beleza? E o outro detalhe Pessoal Procura andar Com pouco anéis Como você pode ver Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tá? Esses outros São suficientes Pro PVP Tá? Se você quiser colocar outro Fique à vontade Mas eu recomendo Você andar com pouco Por quê? Porque você pode ali Precisar trocar Pode precisar cair Pode precisar aumentar O HP Ou aumentar a sua defesa E você vai trocar Bem rapidinho Beleza? Então essa aí É uma dica aí Que eu quero deixar E os itens Que estão ali embaixo E eu não mencionei É você usar A bomba de fogo Pode ser a negra De choque Fica a sua preferência Eu uso essa daí E o terceiro item ali Que é o músico vermelho De sangue O que é que ele faz? Ele Se a sua barra de sangramento Está enchendo Você usa ele Ele restaura A sua barra de sangramento Como a galera Como a galera está muito usando Sangramento Fica aí Mais uma dica Beleza? E as flechas A primeira É flecha de fogo Eu garanto Que em algumas ocasiões Você vai precisar Atacar flecha Às vezes o cara Fica parado lá atrás Não quer fazer nada Joga uma flechinha Para animar ele Beleza? Então é isso aí pessoal Essa é a build Do Live 60 Muito obrigado Por ter assistido Não esqueça de deixar o like De deixar o seu gostei Compartilhe nas redes sociais E agora vocês ficam aí Com algumas gameplays Que eu fiz E veja aí Como é muito bom Dar bastante dano Fique com Deus Até mais Até a próxima E falou O que é 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 Amém. Amém.